E aí, rapaziada, belezinha? Beleza! Mano do céu, pense num sono, tu é doido, mano. Rapaz, eu dormi hoje à tarde, hoje eu não trabalhei. Eu fui resolver algumas coisas, fui no Recife, fui fazer o que mais? Depois do Recife, fui resolver um negócio aqui em Carpina mesmo, aí levei minha célula pra casa, aí fui comprar remédio pra minha mãe. Eita, pensa... Ixi... Aí enfadei, né, mano? Enfadei. No Recife eu fui de carro, né? Não sei o que eu tinha. Aí aqui eu andei de moto, sol quente. Hoje foi sol, no Recife deu uma chuvinha tímida, mas o resto do dia foi sol. De boa. Aí enfadei, mano, enfadadão. Aí o que acontece? Cheguei, não deu pra ir trabalhar hoje, né, mano? Porque praticamente perdi o dia, né? Ia trabalhar só umas horinhas. Aí eu, não, vou aproveitar, vou pra casa e tal. Aí, mano, eu deitei agora, vou dizer a você, mano. Um negócio que nunca mais aconteceu, aconteceu hoje. Que foi eu babar, mano, enquanto eu dormia. Mano, faz tempo, mano. Nunca aconteceu, não. Já aconteceu, né, mano? O dia é mais novo, mas... Mano, faz muito tempo que eu não bababa dormi. Essa vez eu... Mano, dessa vez eu dormi pra valer, viu? Hein, Ralf? Ralf, eu ganhei de tu. Ganhei de tu dormindo. Tu bababa dormindo, viu? Eu ganhei de tu hoje. Hoje dá pra encher um balde pra tomar banho. Isso, rapaziada. Mas é isso, mano. Aqui nunca babou dormindo. Hoje eu vou ver, viu? Agora funciona top. Eu gostei hoje. O soninho legal. Então é isso. Fui buscar remédio hoje, né? Lá no Emop. Olha a minha bolsinha nova. Que a Line pediu e chegou, né? Eu pensei que não ia nem chegar. É a bolsinha térmica que é que eu levo nos medicamentos. Então, rapaziada. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui uma escada e vou colocar ali atrás. Porque eu tô com planos, novas obras pro futuro, né? Aqui em casa. Beleza? Eu vou já explicar pra vocês. Deixa eu só levar essa escada aqui lá pra trás. Que aí eu vou subir nela pra ver uma parada ali atrás de casa. Não é isso? Gente, eu tô aqui em cima. Aí eu tô vendo aqui uma parada que eu quero fazer, tá ligado? Mas eu acho que não vai dar certo, mano. Eu vou explicar pra vocês. Aqui nessa rua aqui, a rua de trás da minha casa. Né? Porque minha casa dá acesso a outra rua. Mas o que eu quero fazer, eu acho que não vai ser possível, não. Vai dar ruim. Bom, rapaziada. E a LV, né? Ali a terra de casa, como vocês viram, né, mano? É uma rua só com casa pro lado de lá. E a rua de lá tá bem melhor do que a rua daquele casa, né? Que o cara lá deu um... Pessoal, eu acho que da rua, deu um grau na rua. Ficou bem da hora. Sempre que eu quero fazer, aqui nessa porta aqui de trás, só. Nessa região aqui. Desculpa a bagunça, porque aqui é quintal, tá ligado? Porque o meu quintal aqui é coberto, né? Então, fica toda a nossa baguncinha aqui. Mas aqui nesse quintal, eu tava querendo trazer a nossa loja pra cá, pra casa. Entendeu? Trazer a loja pra cá. E eu acho que não vai ser possível, porque a rua ali de trás, não sei se deu pra vocês perceber, ela é ladeirada também, né? É ladeirada, sim. Então, meu muro ali atrás, ele fica como se fosse rebaixado, né? Fica bem baixinho. A pessoa em pé, dá pra tocar na telha, tranquilo. Aí vai ficar embaçado pra gente trazer a loja pra cá. E os meus planos, eu acho que foi pra água abaixo, mano. Porque, assim, eu pago aluguel, né? Cês tão ligado? Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tenho uma loja de envelopamento e eu pago aluguel e eu queria sair do aluguel. Então, eu queria trazer a loja pra cá. E, graças a Deus, eu faço muito serviço agendado. Então, eu queria trazer a loja pra cá pra ser melhor pra mim, ser mais acessível também. Assim, na questão minha, né? Mais acessível pros clientes, eu acho que nem tanto. Mas a galera vem, né? Também não é tão difícil chegar aqui em casa. Mas ia melhorar muito a qualidade de vida e tudo mais, tipo, né? Minha. Mas eu acho que não vai ser possível, mano. Ferrou. Eu acho que o sonho de sair do aluguel tá ficando mais distante. Mas é isso, mano. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu também vou trazer meu sogro aqui pra ver o que é que ele me diz sobre isso aqui. Se é possível ou não. Na minha visão, complicado. Mas é isso. É que a gente não pode desanimar, né? Como meu sogro vim é. E ele vê lá o que é que a gente pode fazer. Se tem jeito ou não. Eu vou gravar pra vocês. Pra vocês verem aí. O que ele, o veredito, né? Mas eu queria muito trazer a loja aqui pra casa. Eu já pensei em botar a loja aqui, ó. Né? Nessa. Nessa área aqui, nessa minha garagem. Tá ligado, mano? Eu ia estender. E como eu vou bater laje lá na frente. Também já vem na minha ideia. De eu pegar essa parte todinha aqui. Até aqui a mesa. Entendeu, mano? Tirar isso aqui tudinho. Ficar assim. Não é como eu vou bater laje lá da frente até aqui atrás. E eu estender a casa pra trás. E ia botar isso aqui tudinho. Nesse espaço todinho. Só a loja. Né? Esse vão aqui, ó. Né? Daqui. Nessa parede aqui. Pra lá até lá na frente. Prazer a loja. E a minha casa ficar nessa parte aqui. Mas aí é aquele negócio, né, rapaziada? Ele ia ter que mexer na casa toda. E lavar o trem. Mas não sei, mano. Não sei o que eu faço. Vocês sabem que casa e boxe pra vender e tudo mais é caro, né, mano? Muito caro. E condições não dá. Mas é isso. Tá na luta, mano. Vamos ver o que a gente pode fazer. A questão é isso. Mas vamos morando, trabalhando. Que no tempo de Deus vai dar tudo certo. Não é não? Então agora eu vou fazer minha refeição aqui. Que eu já tô preparado pra academia, meu parceiro. Beleza? Tô aqui com a minha calça. Gosto de treinar de calça. Não gosto de treinar de bermuda. E tô com a minha camisa aqui. Só que eu não treino com essa camisa. Eu treino com a regata. Se pá, leva vocês comigo hoje lá pro treino. Agora eu vou preparar minha refeição. É... Pós... É o meu pós-treino. É. Pós-treino não. Pré-treino. Pré-treino, né? É isso mesmo. Fazer depois. É o pré-treino, meu. Pré-treino. Vou fazer aqui agora. Você é burro, cara. Que loucura. Beleza? Bom, vamos botar aqui 20 gramas de farinha. Ó. Vou botar aqui aos poucos. E aí a gente vai vendo aqui, né? Na balança, ó. 14 gramas. 15... Tá com... 20... 24 gramas. Tá com... 23. Passa um bocadinho. Vamos tirar aqui. 19... 20 gramas. Agora tá... Tá filé. 20 gramas. 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 21 gramas. 21 gramas. 21 gramas. 21 gramas. Bom, gente, tô com essa assadeirinha pequenininha aqui, ó Eu vou assar ele em duas partes, tá ligado? Porque é pequeno, então três ovos aqui fica embaçado assar Então eu vou fazer uma parte, né? Metade, metade Esse fica melhor pra gente até mexer e virar o lado, né? Então ele ficou assim, ó Tipo um migalzinho, tá ligado? Top Então, só botar leite Esperar só esquentar mais o óleo aqui pra gente jogar dentro Prontinho, gente, tá pronto aqui, né? Minha panquecazinha aqui de ovo e farinha de aveia Ó, dois pedacinhos e um copinho de suco, né? É, meu parceiro, pra não engolir seco, né? E sal, né? Como o bom cozinheiro que eu sou, toda vez eu esqueço de colocar o sal na mistura aqui do ovo Aí eu vou colocar uma pitadinha aqui agora, né? Não, muito, bem pouquinho, né, mano? Aí você pode dizer, ah, você tá fazendo dieta, não sei o quê Sal é ruim, não sei o quê Mano, eu não tô fazendo dieta Eu tô me alimentando melhor pra poder ver se eu ganho uns quinhinhos a mais E tá saudável ainda, né? Que é ovo, aveia, tudo mais, né? Então, tá de boa E é um suquinho, já é, mano Nada impede, nada impede Bom, gente, já tô preparado É, meu parceiro, tô pronto já Tô com a minha bolsinha aqui E eu tenho até que comprar uma bolsa, mano Vim pra academia Porque essa daqui tá fogo, né? Isso aqui não é uma bolsa É, isso aqui é um... Aquelas paradas que bota a viseira de capacete Que vem a viseira de capacete Eu tô usando como bolsa, mano É pra academia Aqui tem minha carteira, minha garrafa Vamos agora tirar a motoca pra fora E vamos embora pra academia, beleza? Tô aqui com a minha regatinha Por debaixo da camisa aqui, ó Essa regata aqui, mano É desde que eu comecei Na moral, meu primeiro treino na academia Eu comprei essa camisa aqui E até hoje eu tenho ela, tá ligado? Aqui, ó, do Superman, mano Quando eu chegar na academia Eu mostro pra vocês Por aqui, bora Puxar ferro Bom, rapaziada Chegamos aqui na academia E esse aqui é meu manto, ó É desde que eu comecei O meu primeiro treino na academia Que foi com essa camisa aqui, ó Eu gosto muito dela, mano E olha o físico do pai Como é que já tá É, você... Primeira vez que estão vendo Meu físico assim Eu não ia mostrar agora, tá ligado? Mas já deu uma mudada pra caramba Mas é isso, vamos treinar Vamos treinar hoje peito, tá? Eu ia treinar costa hoje Sendo que não vai ser costa Treinar peito e tríceps, beleza? Vamos embora O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem melhor, mano. Esse braço era bem fininho, tá ligado? Agora tá bem melhor. Lógico que esse aqui vai sobressair, né? Porque ele é mais saudável. O outro aí é mais complicado. Mas tá saindo. Gente, cheguei em casa, mano. Rapaz, eu cheguei muito. Não cheguei muito muito, não. Mas fiquei meio enfadado, tá ligado? Vocês viram lá que o mano me ajudou em alguns exercícios lá, né? O mano viu eu fazendo exercício e ele achava que eu tava sofrendo, tá ligado? Achando muito pesado. Porque eu não tava alongando o braço todo. Mas aí não foi isso, né? Aí eu expliquei a ele e tal que eu tenho um problema no braço e aquele esquema todo, né? Aí ele entendeu. Ele, mas bora, eu dou toque a tudo. Dá pra aumentar maior peso? Eu fui dar. Eu, mano, pra que eu disse que dá? Eu aumentei mais 5kg de cada lado. Rapaz, acabou com o homem, viu? Pense. Treinar a exaustão rapidinho, mano. Quando eu fui fazer os outros exercícios, rapaz, já tava morto já. Mas é assim mesmo. O bom é que eu tô tendo um resultado, né, rapaziada? Se eu não tivesse tendo um resultado aí, ia ser mais complicado, né? Mas eu me adapto, mano. Faça os meus exercícios do jeito que dá. E eu ia agradecer até o mano aí. Eu acho que ele nem me segue no canal. Mas obrigado, né, meu parceiro? Por ajudar. Não é todo dia que a gente encontra alguém assim, né? Pra dar o toque pra gente. Porque realmente, fazer treino de peito sozinho é complicado. Quando tem um parceiro que dá o toque pra você ali na hora da falha, é top, tá ligado? Mas sozinho é ouço. Eu não gosto também de tá pedindo, chamando ninguém pra incomodar ninguém. Atrapalhar o treino, né, mano? Quero lá e conduir, ela dá o toque pra mim. Mas agora não vai mais, aí complicado. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Agora eu vou fazer minha refeição, né? Jantar. São aqui, ó. 7h30. Vou jantar agora. Vou dar um rolezinho ali na rua. E já era. Game over. A noite. Descansar. Que amanhã é outro dia de trabalho. E no final do dia, mais outro treino. Amanhã é costas e bíceps, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos com os meus treinos aí, né, mano? Como é que eu me adapto a cada exercício. Só comentar aí que a gente pode tá trazendo aí pra vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Lembrando que você que aí, né, tem alguma deficiência, tem alguma limitação, nada é impossível, mano, beleza? O negócio é você se adaptar, né? O negócio é você se exercitar, fazer exercício físico, né? É o que vale, beleza? Não importa a forma que você tá fazendo. Lógico, se você tiver como, pega um profissional, né? Um treinador. Até o treinador mesmo da academia, o cara que fica lá. Você pode tá te auxiliando. Mas eu, como já treinamos muito tempo, no começo, né? Eu tinha auxílio e tal. Mas agora eu faço com minha conta, sozinho. Sei o que eu posso e o que não posso fazer. O que dá e o que não dá. E vou me adaptando todos os dias, mano. Todos os dias é coisa nova. Eu tento um exercício diferente. E assim vai, beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha pra nós. E valeu. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.